Olá, meu nome é Guilherme, tenho 24 anos, eu fui jovem aprendiz na Continental em 2018, já trabalhei na Polícia Federal aqui da minha cidade de 2019 a 2021 e recebi uma carta de recomendação. Eu era estagiário lá de administrativo e eu trabalhei numa empresa de soluções hidráulicas em 2022, como estagiário também. Eu possuo a CPA20 e vou fazer a venda do serviço da Netflix. Olá, Sr. Carlos, como o Sr. está? O Sr. está bem, que ótimo. Então, Sr. Carlos, como o Sr. é um cliente antigo aqui da nossa agência, como sua esposa e seus filhos também fazem parte da família Itaú, eu gostaria de oferecer ao Sr. um serviço da parceria entre o Itaú e a Netflix. Eu vou explicar para o Sr. como funciona e está dentro do seu perfil financeiro. A Netflix conta com quatro telas simultâneas para o Sr. e a sua família assistirem a filmes e séries atuais e também a clássicos. O Sr. lembra do filme Top Gun de 1986? Lembra, né? Então, o Sr. assinando comigo hoje, o Sr. pode assistir novamente com a sua família esse filme, assim como vários outros. Eu lembro que o Sr. comentou comigo que eu gosto de jogar xadrez. Então, na Netflix tem uma série exclusiva, chamada O Gambito da Rainha, que fala sobre xadrez. Eu assisti e recomendo, tenho certeza que o Sr. também vai gostar. O valor é R$ 54,90, debitado direto do cartão do Sr. Só preciso que o Sr. assine aqui. Pronto. Já fiz o seu login aqui. Agora é só o Sr. aproveitar junto com a sua família. Pronto. Pronto. Pronto.